Olá a você que é servidor da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros ou servidor público civil aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Ontem, quinta-feira, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores reuniu com as associações que representam os servidores das corporações militares aqui do Estado para anunciar que nós somos críticos ao projeto de lei que altera as alíquotas previdenciárias dos militares apresentaremos uma emenda determinando a partir dela que quem é aposentado, quem é pensionista, quem está na reserva não deve pagar contribuição se sua remuneração é igual ou abaixo de 6 mil reais. Dessa forma, nós teremos efetiva igualdade com os aposentados e pensionistas do INSS. Na nossa emenda, vale para militares e também para civis. É uma injustiça o que o governador Eduardo Leite fez quando taxou, por exemplo, professoras que há muito tempo estão carecendo de remuneração melhor, respeito à sua carreira e o governo só encontra nos servidores e na venda do patrimônio alternativas para gerir o Estado. Não tem um projeto de desenvolvimento. Nós temos compromisso com o serviço público e valorizar os servidores é um dos elementos essenciais para a nossa população ter um bom atendimento em todas as áreas. Esse é o nosso posicionamento. Peço que você acompanhe pelas redes sociais a sessão que deverá ocorrer na próxima terça-feira na qual esse projeto, que é o PLC-013, vai entrar em discussão e votação. Um grande abraço. Estamos juntos na defesa do serviço público de qualidade. Jefferson Fernandes, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores.